Ampliar os conhecimentos acadêmicos, as experiências culturais e profissionais. Essas são algumas oportunidades do intercâmbio. A UPF oferece três tipos de intercâmbio acadêmico. Um deles é o Ciências Sem Fronteiras. Camila embarca rumo à Pensilvânia, nos Estados Unidos, daqui pouco mais de um mês. Ela faz parte de um grupo de cinco alunos da UPF, que a partir de janeiro vai realizar um intercâmbio, através do programa do governo federal, Ciências Sem Fronteiras. Eu acho uma oportunidade única, uma coisa que, além do currículo depois, oportunidade de emprego, meu conhecimento vai aumentar muito, assim, diferentes áreas de atuação. Vai ser muito importante para a minha vida profissional depois. Desde 2011, a UPF é parceira do programa Ciências Sem Fronteiras, uma iniciativa do Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em um ano, 15 estudantes já participaram de intercâmbios. Tem como objetivo capacitar algumas áreas no país, que são áreas consideradas com deficiência, seja na área de tecnologia, de novos conhecimentos. Temos áreas da engenharia, área da agronomia, área da saúde, da indústria criativa, que eles, então, colocam como arquitetura, como jornalismo, área da música, do teatro. Neste programa de intercâmbio, os alunos têm todos os custos pagos pelo governo do Brasil. Além de estudarem, ainda têm a oportunidade de realizarem um estágio em uma empresa local. Participar de um programa onde o aluno tem a possibilidade de ficar de 12 a 15 meses, experimentando nova cultura, vivenciando novas metodologias de ensino, numa perspectiva completamente diferente da nossa, certamente vai ter um grande diferencial na formação desse aluno, na própria construção do indivíduo, uma pessoa que vai ter contato com outras culturas, com outras experiências, e isso vai torná-lo uma pessoa muito mais preparada para o mercado de trabalho. Felipe também está na turma que embarca em janeiro. Ele está no sexto nível do curso de engenharia mecânica e vai passar um ano na Escócia. Eu acho legal a oportunidade para te sair da outra zona de conforto e conhecer novas pessoas e saber como é que é a educação no outro país. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.